A apresentação agora do zagueiro Diego Guerra, primeira pergunta do Nano Medeiros, Imprensa Livre. Diego, bem-vindo. Você chega após a saída de Vitor Ramos, que deixou uma ótima impressão. Isso aumenta a sua responsabilidade em mostrar que o setor vai continuar eficiente? É, o Vitor fez um grande trabalho aqui no Botafogo. E responsabilidade eu acho que tem em qualquer lugar, né? E não vai ser diferente daqui ou outro lugar. Então, eu acho que eu vou dar o meu máximo pra suprir essa falta que ele possa fazer na defesa, né? E vou com bastante vontade, cara. Vontade, determinação. Isso não vai faltar de mim nunca. E eu pretendo seguir essa risca da defesa ali, bem fisicamente também, com todo mundo, né? Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Diego, você pode falar um pouco sobre suas características em campo? E se o Vitor Ramos, que acabou de sair, é uma das suas referências como zagueiro? Cara, eu não acompanhei muito o Vitor Ramos, mas eu vi alguns jogos dele, né? Acho que foi no Palmeiras, né? Vi alguns jogos dele, mas eu não acompanhei muito o trabalho dele. A minha referência eu tenho muito o Thiago Silva, né? Que é um excelente zagueiro, procura sempre fazer as coisas corretas dentro de campo. E sobre a trajetória de vida dele também, eu sou muito fã desse zagueiro e como pessoa também, né? Eu acho que ele é um baita de um ser humano também, né? Então, eu tenho mais a referência do Thiago Silva do que do Vitor, que eu não acompanho muito. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Diego, conte por favor sua experiência jogando fora do país e por quanto tempo foi? Cara, a minha experiência fora do país foi magnífica. Eu adorei, aproveitei bastante também esse momento, dessa oportunidade de morar fora do país, jogar fora do país. Eu joguei dois anos no Kuwait, que foi uma experiência enorme, tanto quanto a língua, quanto a cultura, quanto o futebol. E eu joguei um ano e meio no México. Essa aí eu consegui, graças a Deus, sair bem vitorioso, conseguir ser campeão de uma liga de ascensos que só o campeão que sobe a primeira divisão eu consegui, graças a Deus, ser campeão nessa liga. E pra mim foi um momento enorme, né? Com a minha família também, foi muito importante na minha carreira. Pergunta agora do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. Diego, 30 anos, maduro, pronto e com a carreira consolidada. Pela sua trajetória divulgada pela assessoria de imprensa, é a sua primeira passagem pelo futebol paulista, mesmo que seja disputando uma CLC. Como vê essa oportunidade de jogar num time paulista e o que pensa sobre a CLC? Cara, a oportunidade foi dada e vai ser, se Deus quiser, bem representada essa oportunidade. E em relação ao time paulista, eu joguei contra Mirassol, contra a Esquerra Ferroviária aqui de São Paulo também. E sempre fazem equipes fortes aqui em São Paulo. E pra mim, cara, é gratificante estar aqui no Botafogo e agradecer a toda a diretoria por essa oportunidade também, ao treinador também, o Argel, que me deu essa oportunidade de vir me acompanhando. E, cara, é o que eu te falei no começo, vai ter muito foco, muita determinação e muita vontade para defender essa camisa do Botafogo. Diego, a última pergunta agora é do Rafael Gonçalves, do IG do Gol. Diego, corrija se os números estiverem equivocados, mas pelo que consta em jogos oficiais, você não recebe cartão vermelho faz muito tempo. Você considera um jogador leal que joga sem precisar cometer muitas faltas? Sim, eu me considero porque eu acho que eu sou um zagueiro que procura jogar em pé. Porque eu aprendi muito nessa minha trajetória, nessa minha carreira. A minha característica de jogar em pé é ser um zagueiro que procura sempre ser leal, cara. Eu procuro sempre ser leal. Se eu tiver que fazer uma falta para tomar um cartão, caso assim, eu vou procurar fazer, mas não na deslealdade. Procurar puxar uma camisa, matar a jogada de outra forma, mas de leal eu nunca fui e pretendo nunca ser também.